O que o livro de Isaías fala sobre o sábado? Qual é a mensagem que Isaías tem a respeito desse dia tão sagrado? No livro de Isaías 58, versículo 13 e 14, traz o seguinte texto. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja, muitas pessoas daquele tempo de Isaías guardavam o sábado, mas eles guardavam o sábado de uma forma ritual. No tempo de Jesus, nós encontramos os fariseus também, os religiosos da época, guardando o sábado, mas de uma forma ritual. A essência do sábado está em adorar o Criador. A essência do sábado está em adorar o Criador, estar com a nossa família e ajudar os necessitados. Veja, o sábado não é o dia do não pode, o dia que não pode isso ou não pode aquilo. Ah, eu não posso fazer nada. Não, é o dia do pode. É o dia onde eu posso me dedicar para a obra de Deus, eu posso visitar os doentes. Eu não me preocupo mais com o trabalho durante a semana, mas eu me preocupo agora em fazer a vontade de Deus, em glorificar a Deus através das minhas atitudes do meu trabalho. Veja só, queridos, antes desse texto, no versículo 12, já havia uma profecia, e essa profecia diz assim, os seus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Deus está chamando nós de reparadores de brechas. Por muito tempo, o sábado foi esquecido. Por muito tempo, o sábado foi trocado por um outro dia, o domingo, como o dia de guarda. Mas nós vemos na palavra de Deus que no final dos tempos levantaria um povo, o reparador de brechas, que levantaria muitas verdades que tinham sido derrubadas por terra. E esse povo ensina a verdade sobre o sábado. E o sábado, sim, é um dia abençoado, é um dia santificado, é um dia onde Deus descansou. Por isso eu quero ler e desafio a você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, que começa assim, Lembra-te do dia do sábado. Olha a primeira palavra, lembra-te. Deus sabia que o povo iria esquecer. E Deus está reforçando. Agora você lembre. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo tinerizar. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou. Deus descansou, abençoou e santificou. Esse dia é um dia especial para que eu e você venhamos a adorar a Ele, ao nosso Deus Todo-Poderoso, estar com a nossa família e também atender as necessidades do próximo. Queridos, que nós tenhamos esse dia como um dia especial. E que no próximo sábado nós possamos dedicar para adorar a Deus, separar esse dia como um dia especial, um dia que Deus pede para nós guardarmos. E sabe de uma coisa? O mesmo livro de Isaías pede e nos orienta, na verdade, que lá no céu nós continuaremos a guardar o sábado. Leia lá em Isaías 66. No céu, na eternidade, continuaremos a guardar esse dia tão belo, tão bonito, tão abençoado. Vamos orar? Querido e amado Deus, nossa gratidão a Ti por esse dia tão especial. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, a separar, a cada semana a separar esse dia especial para te adorar, para estar com a família e atender os necessitados. Pai querido, que nesse dia nós possamos experimentar o regozijo, experimentar estar na sua presença durante essas 24 horas para assim te louvar e te glorificar. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.